Fala galerinha do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamante e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera O Paredão dessa semana está sendo formado por Amanda, Domitila Barros, Larissa e Márvila Confira como foi o discurso Tadeu Schmidt para a eliminação da Márvila Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar seremos nove E aqui temos uma disputa para todos os gostos Temos a recordista de Paredões Temos a última estreante em Paredões Temos aquela que conhece o Paredão, mas sem exageros E temos até quem já foi eliminada e voltou para o BBB Pois é, a Larissa já foi eliminada uma vez Num Paredão que tinha a mesma Domitila Curioso, né? A Larissa viu como dói sair do programa com tanta coisa ainda por acontecer Dá vontade de nem assistir pela TV, né Larissa? É isso Hoje a Domitila chega ao seu sexto Paredão De um total de doze do programa Ou seja, Paredão sim, Paredão não, a Domitila está presente Já enfrentou doze adversários Mais da metade dos participantes A Amanda já foi ao Paredão, mas faz tanto tempo Foi na quarta eliminação do programa Quanta coisa mudou de lá pra cá Quantos acontecimentos importantes mexeram com a Amanda E ela precisou se ajustar dentro do jogo E a Marvila hoje encara o Paredão pela primeira vez Faltando 21 dias pra terminar o BBB É a última estreante Nem por isso vive dias tranquilos Um dia desses a Marvila dizia o seguinte Bom, falar que a Marvila é desinteressante é um absurdo Maior simpatia, maior gata Nas festas divertidíssima, dançarina, animada Nunca foi dormindo dos outros E claro que o que mais chama atenção é a voz Cantando a gente já sabia que era essa voz maravilhosa Falando também é uma delícia de ouvir essa voz rouca e charmosa E não é só a voz É o que essa voz diz Quando foi provocada a dizer alguma coisa Falou com propriedade No jogo da discórdia Quando alguém quis crescer pra cima dela Ela cresceu mais ainda Um raciocínio inteligente, resposta precisa Corajosa Sem baixar a cabeça pra ninguém A pior coisa que te aconteceu, Marvila Foi não comprarem mais briga com você Porque ficar na paz te deu um conforto Te ver curtir esse lugarzinho onde ninguém te incomoda A Larissa sentiu algo semelhante na própria pele Saiu do programa e viu a exata repercussão disso aqui fora Quando se apresentou pro embate Foi vista como craque do jogo Quando encontrou um lugar confortável, discreto Foi eliminada Posicionamento Proatividade Pulso firme Coragem Tudo isso só ajuda Nada disso tira alguém do jogo Isso tem ficado cada vez mais claro nos últimos tempos Vários estilos diferentes de jogador podem levar o título Mas tem um estilo que não emplaca Quando você tá feliz porque não precisa bater de frente com ninguém Pode ter certeza Você tá mais distante do prêmio E todo mundo precisa ter certeza que você quer muito encarar esse jogo Mas vocês assistiam ao programa Vocês sabiam disso A pessoa é quietinha na dela Não faz mal a ninguém E também não faz bem a ela própria no BBB Por que você não usou mais essa voz? Quem sai hoje é você, Márvila Essa é a vida Essa é a vida Essa é a vida Essa é a vida Ela não faz mal a gente Ela não faz mal a gente Ela não faz mal a gente Olha galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí Pra quem vai ser a torcida no BBB Comente aí Eu estaria lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JefãoTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau